A GNR deteve dois homens em Almada e em Montemoro Novo por suspeitas de violência doméstica contra as mulheres. Num dos casos, a filha também era alvo de maus tratos. Uma denúncia de agressões contra uma mulher num quadro de violência doméstica levou os militares da GNR da Costa da Caprica, em Almada, a deslocarem-se rapidamente para a rua onde era reportada a violência. Segundo a GNR, no local estava uma jovem de 25 anos já no exterior da habitação enquanto fugia do agressor. Apresentava vários ferimentos que terão sido provocados pelo marido. O suspeito foi encontrado pela GNR no interior da casa, onde havia também um rasto de destruição, com vários objetos partidos. O suspeito de 30 anos acabou detido pelo crime de violência doméstica. Na segunda-feira, também os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Évora detiveram um suspeito do mesmo crime em Montemoro Novo. Na sequência de um trabalho de investigação, os militares apuraram que o suspeito maltratava verbal e psicologicamente a mulher e a filha de 18 anos. Episódios de violência que por vezes aconteciam na presença de outros dois filhos menores de idade. O homem de 45 anos foi detido. Depois de ser ouvido no Tribunal de Évora, o suspeito vai aguardar o desenrolar do processo judicial com medidas de afastamento das vítimas com recurso a pulseira eletrónica. Está proibido de se aproximar num raio de 500 metros, bem como de contactar a mulher e os filhos. Então, vamos lá.